O Águas é oficial, Águas Futebol Saúde, o Águas Futebol Saúde, está na 1ª Liga do Futebol Português, o Portimorense, 7 anos depois, é desenvolvido à 2ª Liga, a alegria da Juntos das Águas, será a 73ª equipa a participar na mistura principal, a última equipa a estrear, se tem sido mensal. Agora, neste evento das chaves, agora, em vez da esta área, a festa é contigo aí no Real Vado, para o outro lado de Baro, é um desalento, os homens do Alcávio, o Portimorense, o Porto Sabe, que não se vê, não é chato, a 2ª Liga do Futebol. E aí E aí E aí Obrigado.